E olha, as imagens dos últimos momentos de vida de uma noiva a caminho do casamento de helicóptero foram recuperadas e estão sendo usadas na investigação do acidente. Vamos conversar com o Rodrigo Boccardi em São Paulo. Rodrigo, as imagens são fortes e mostram a queda que matou quatro pessoas no fim do ano passado aí em São Paulo. Bom dia. Olha, Ana Luísa, é um caso muito triste, viu? Um bom dia para você, para o Chico, para todos. A gente vai dar euforia à tristeza, ao pânico em segundos ali, à transformação. O maior sonho da noiva era ter um casamento de conto de fadas, com uma chegada triunfante para surpreender os convidados e o noivo. O helicóptero alugado pela noiva decolou de Osasco, na Grande São Paulo. E aí uma pequena câmera registrou toda a viagem, inclusive o momento exato do acidente. As imagens foram obtidas com exclusividade pelo G1. Vamos ver. A câmera estava no helicóptero para registrar a viagem da noiva. A aeronave caiu em São Lourenço da Serra. Rosimeire Nascimento Silva, de 32 anos, estava ao lado do irmão, Silvano Nascimento da Silva. Na frente, o piloto, Peterson Pinheiro, e a fotógrafa Naila Lousada, que estava grávida de seis meses. No começo da viagem, a visibilidade era boa, céu claro e poucas nuvens. Mas aos 21 minutos de voo, o tempo fechou. O piloto tinha dificuldade para manter o helicóptero estável. Os irmãos dão as mãos. A visibilidade continua péssima e um alarme dispara. Em segundos, o helicóptero está no chão e as quatro pessoas mortas. A gravação foi encontrada por um irmão de Rosimeire no local da queda, dias depois do acidente, quando a perícia já tinha sido concluída e a área liberada. Agora, essas imagens obtidas com exclusividade pela repórter do G1 estão sendo usadas pela polícia civil e pela aeronáutica que investigam o acidente. Bom, especialistas dizem que mesmo com um motivo tão nobre, o de levar uma noiva ao casamento, o piloto não deveria ter seguido a viagem sem visibilidade. Chico e Ana. Que terror, Rodrigo. Que terror. Nossa.